É isso aí minha amiga, você arrasa Minha vida sendo meu coração Teu corpo quando me aquece Eu sinto até que pareço Ter o calor de um vulcão Desculpe minha companheira Parece até brincadeira De tanto que sou feliz Pois quando eu sinto teu beijo Teus olhos cá de desejo Brilham que nem nos livros É isso aí meu amigo, você arrasa Comigo acende o meu coração Seu corpo quando estremece Eu sinto até que pareço Ter o calor de um vulcão Desculpe meu companheira Parece até brincadeira De tanto que sou feliz Pois quando eu sinto teu beijo Meus olhos cá de desejo Brilham que nem nos livros O amor fez tanto volume O amor fez tanto volume Que às vezes sinto ciúme Se tu demoras chegar Eu já pediu Eu já pedi para a lua Pra clarear toda a lua Quando tu fores passar Você tem tudo Você tem tudo o que eu gosto Você me faz tão feliz Pois quando eu sinto Pois quando eu sinto teu beijo Meus olhos cá de desejo Brilham que nem nos livros Pois quando eu sinto teu beijo Meus olhos cá de desejo Brilham que nem nos livros Brilham que nem nos livros É isso aí minha amiga Você arrasta minha vida Tá sendo meu coração Teu corpo quando me aquece Eu sinto até que parece Ter o calor de um vulcão Desculpe minha companheira Parece até brincadeira E tanto que sou feliz Pois quando eu sinto teu beijo Meus olhos cá de desejo Brilham que nem nos livros Brilham que nem nos livros E o amor E o amor Você me faz tão feliz Você me faz tão feliz Pois quando eu sinto Seu beijo Grande poeta Obrigada Petrus Deus te ilumine sempre Obrigada Obrigada Obrigada